Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de atletismo com o professor Ronald da Associação de Desporto do Auto-Tieté. Vamos lá turma, começamos com o alongamento. Essa aula de hoje é para pessoas que praticam atividade física com alta intensidade, especificamente para velocistas e saltadores, porque essa aula é para ganho de potência. Ganho de potência é importante, geralmente para velocistas, quando vão dar aquela saída de bloco, eles precisam de muita potência, saída rápida. E para saltadores, para a impulsão de cada salto. Então, são movimentos explosivos, movimentos muito rápidos. Precisamos estar muito bem das articulações, principalmente de joelho e coluna e tornocelos. Bom, continuamos com o alongamento. Vamos realizar um alongamento curto, não tão forte, nem tão longo. O movimento circular do pé é sempre importante. Nunca pode faltar para nenhum dos alongamentos. E, claro, quando vamos trabalhar membros inferiores. E, claro, quando vamos trabalhar membros inferiores. Otrazão do tronco. Para encaixar as vértebras da coluna. Um pouco do movimento circular dos braços, que nos ajuda também para a impulsão do exercício. Vamos trabalhar em cima do banco, de em cima para baixo. Vamos trabalhar com os dois pés primeiro. Que é o exercício bilateral. Fazemos uma queda com os dois pés e impulsionamos jogando o joelho na altura do peito. Ou o mais próximo possível. Essa atividade vamos realizar dez repetições. Dez repetições. Depois trocamos para o exercício unilateral. Que seria do mesmo jeito que estamos trabalhando aqui. Só que a queda com uma perna. E jogamos o joelho na altura do peito. Muito bem. Já estamos terminando. São exercícios curtos, mas são para ganho de potência. Dez vezes. Descansamos um pouco. Para começar com o trabalho unilateral. Que seria da seguinte maneira. Vamos trabalhar cinco vezes com uma perna. E cinco vezes com a outra. Lembrando que essa atividade pode ser repetida de duas a três vezes. Consecutivo. Ok. Trabalhamos uma perna. Um pouco mais difícil. Com certeza. Não é igual fazer a queda com as duas pernas. Temos que prestar muita atenção. Local. Onde vamos apoiar o pé de impulsão. Para não ter que tropeçar ou escorregar com algum material. Ou elemento que tenha no chão. Por exemplo, água, terra. Essas coisas. Tem que ser um lugar limpo. Trabalhamos cinco vezes. Com a perna. Cinco. Agora trocamos. Finalizando essa atividade. Podemos repetir tudo de novo. De duas a três vezes. Opa. Essa perna tem um problema. Mas está indo. Essa perna teve uma cirurgia. Esse joelho teve uma cirurgia. E ainda está em recuperação. Mesmo assim, estou fazendo essa atividade. Para ver que dá para fazer essa atividade. Muito bem. Ok. Finalizamos. Obrigado. Opa. 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 Obero. A. Opa. Opa.